Fala com vocês, acabei de chegar aqui no estúdio Vou deixar o arroba deles aqui embaixo Eu quero que vocês sigam ele com força Porque meu resultado vai sair lá, não posso mostrar agora Então corre, porque vocês pediram Então eu vim por causa de vocês Então corre aí Gente, Gabriele me fez passar vergonha Olha o que, Gabriele E eu pensei que era um pé só Olha pra isso, os dois Gabriele, rapaz Tá ridículo, só pra aqui, gente Eu tô até com vergonha Se essa sandália Se é que, além de cuidar dos seus cabelos Cuida das suas unhas, das suas sobrancelhas Então agora eu vou cuidar da minha sobrancelha Vai dar vontade de dormir, botar até maca pra eu deitar Rapaz, tá de parabéns Então segue com força, continua seguindo Gente, eu acho que a mulher Tá pensando que eu sou alguma princesa Ou rainha, porque olha isso aqui Agora eu tô fazendo a unha do pé Rapaz, que estúdio é esse, cara Agora eu tô fazendo a unha do pé Nossa Gente, o resultado saiu Corre aí, que eu vou deixar o arroba dela Só você já Quem não viu, vai ver E quem não seguiu, sigam Então corre Eu vou deixar o arroba dela Eu vou deixar o arroba dela